E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito. Muito bem, Alessandro. Rolou treta aqui entre o Janone de um luto parlamentar. Aldo entornou, como diz o pessoal. Foi. E... O direito tá a chamar o outro de cachaceiro e tudo. Nossa senhora. O cara ficou brabo, hein, mano? Eu acho que o cara nem bebe, irmão. Imagina essa ofensa pra você que não bebe. Tipo assim... Eu achei engraçado, porque eu tava fazendo essa pauta e coloquei, vocês vão ver o vídeo da treta. E coloquei o vídeo e fui olhar uma outra aba pra poder colocar aqui as informações da data e tal. E aí, quando eu olhei pra trás, o Jamal tava assim, tipo... Falei, filho, isso aqui é lá no Congresso. Os caras tão brincando. 40 mil reais pra cada um ali, ó. Ele falou, sério? Aí eu coloquei na outra aba. Falei, ó, tudo parlamentar aqui. 40 mil reais pra cada um. Não, eu vi a hora do celular da... Eu vou mostrar as imagens com o celular da Zambelli e vou lá longe. Meu Deus do céu. A treta acontecendo aqui, a Zambelli é assim, ó. Ela foi... É a hora que ela filma assim. Assim, ó. Na hora que a treta... Caralho, levanta a Zambelli. Na hora que a treta começou, todo mundo sacou seus celulares e tinha um cara com uma câmera, você viu? Viu. Clicando tudo. Falei, nossa senhora. A Zambelli é aqui, ó. E ela não queria perder o lugar dela, então ela ficava assim, ó. Ela se entortou toda aqui. Eu falei, cara, é o melhor ângulo da cara. Acho que ela não queria perder o lugar. Acho que se ela levantasse, alguém ia se untar. E a Bia, chamem a polícia parlamentar. Chamem a polícia parlamentar. Ó, 30 segundinhos. Você achou que a do Heleno era do dia ontem, né? Já tem um trechinho do Heleno aqui. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Fábio Canuto, o canal que fala pra você aí de reflexões baseada nas escrituras. O que o Fabão faz é muito simples. Ele pega o dia a dia aí. O seu dia a dia é coisas que acontecem de bom e de ruim e te mostra como resolver isso daí usando o quê? Usando a Bíblia. Eu peço pra você que, por favor, venha aqui no canal do Fabão. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fabão? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, irmão? Muito bem. Ó, aqui, ó. Essa matéria aqui é do Poder 360. Mas vamos direto pro vídeo? Porque eu não tenho nada melhor do que a pressa. Mandei, acabei de mandar. Evair Segura Janones pelo paletó durante discussão na canola. Mas o pau torou ali. O Silvio Almeida, o ministro Silvio Almeida, até falou umas palavras ali no início. Aí começou, ah, ninguém vai ficar quieto, porque me desrespeitaram, eu não vou admitir. Aí o pau torou. Vou falar uma parada pra vocês aí. Vou falar uma parada pra vocês antes da gente começar aqui e mostrar esse pedaço aí. A confusão. Ontem o Silvio Almeida esteve lá porque foi por causa do negócio dos banheiros unissex. Banheiros unissex. Obrigado. Onde falou Guilherme Boulos, onde falou o Nicolas, onde falou uma parada de gente lá. O Silvio Almeida, o Silvio Almeida não é qualquer maluco quando se trata de debater o caramba. O Silvio Almeida é outra pegada. Advogado e tal e coisa e coisa e tal. Ah, sinceramente, só o Nicolas, que até então eu tinha visto só o Nicolas e também o deputado... Putz, mano, não quero errar o nome dele aqui, mano. Cadê o nome dele aqui? Mas tem cara de todo mundo. Aí quando você mostrar o vídeo... Não, não, não vou mostrar o vídeo, mas eu queria que vocês fossem depois, no meu perfil no Twitter, porque eu compartilhei uma postagem do Nicolas. É que a postagem é muito longa, dos dois. É. André Barros, não. Como é que é aqui? Felipe Barros. Felipe Barros. E o Nicolas. Só esses dois, só esses dois que tem a manha de debater com o Silvio Almeida, sem perder a linha. O resto de direita não está pronto para bater com o Silvio Almeida. Ele engole um por um. Ele engole um por um. Agora, o Nicolas tirou ele do eixo. O Nicolas. E o Felipe Barros também, mano. Eu assisti os dois trechos dos dois, tanto que eu compartilhei o trecho do Nicolas, aí o próprio Nicolas respondeu e falou, negão, valeu, negão, obrigado, mas o Felipe Barros também deu um show. Aí foi nessa que eu fui atrás de ver o Felipe Barros. Mas os outros que eu vi ali... Mano, a treta acontece por causa do Felipe Barros. É, mas também se dá para ver ele respondendo o Felipe Barros. Essa treta começa por causa do Felipe Barros. Porque o Felipe Barros está dando um show, irmão. Está dando um show. Ele e o Nicolas. Mano, depois vocês vão lá no meu perfil, no perfil do Nicolas ou do Felipe Barros. Tem o trecho dos dois. A do Nicolas. Puta merda, velho. Vou te falar, quem votou no Nicolas, mano? É outra... O Nicolas está... Os caras normal estão aqui. O Nicolas está aqui, ó. É outra sustentação. É outra conversa. É outra... É outra... É outra... Entendeu? É outra pegada. O Nicolas ali... Ele estava à base de Jujubas. Você tinha que ver como ele estava, mano. Mas vamos rodar aqui. Vamos lá. Vamos rodar aqui o trecho que a Cleide falou aqui. Que é o do deputado Evair. Kaique, cola ali em cima ali, ó. Ele anda aqui em cima. Cola ali em cima, ali, vê onde está pegando ali, ó. Chovendo. É, mas vê o que está pegando aí, que dá para ouvir o barulho daqui, ó. Cadê, cadê, cadê aqui? É, gente. Chegou a chuva. Está chovendo. Chegou a chuva com vontade agora. Agora, agora o calor, um abraço. Vamos voltar para o tempo de chuva e frio. Olha lá, ó. Opa. Bom, deputado, eu... Eu acredito que nós dois saibamos ler, mas eu acho que o único que não entende nada sobre direito aqui é o senhor. O senhor não tem a menor ideia do que é isso. Eu tenho ideia do que é isso. O senhor, não, não, o senhor não, o senhor, o senhor é tão primário que na hora de ler a sua, que na hora de ler, o senhor, não sei se o senhor é formado direito, mas provavelmente não. O senhor lê, o senhor lê a... Presidente, está interrompendo o ministro. O idiota aqui, só um minuto, 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 só um minuto. Deputado, deputado Janone... O Janone está ajudando o Silvio Almeida. Aham. Porque, pra que ele ia chamar o cara de idiota? Não faz o menor sentido. Maniz, aqui, essa presidência não admite interrupção. Pra qualquer lado. Ministro está sendo interrompido e vossa excelência está em merda. Hoje, por gentileza, deputado, por gentileza, deputado, 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 vossa excelência está chegando hoje a essa comissão, eu peço... Isso não faz eu ter menos nem mais direito do que vossa excelência. Não, 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 mas eu ouvi de voto aqui não. Eu peço que vossa excelência, eu peço que vossa excelência se mantenha no nível, eu peço que vossa excelência se mantenha no nível de todos os deputados dessa comissão, por gentileza. Ministro, eu peço apenas a vossa excelência. Eu peço apenas a vossa excelência que não faça ofensas para o deputado. Não é o seu papel aqui para responder perguntas e não para ofender os parlamentares. Eu só não vou admitir, deputado, esse chamado de covarde, ser ofendido aqui e não vou me calar diante disso. Mas é covarde, sim. A senhora não me peça... A senhora está sendo parcial para ser ofendido e ficar calado. Eu peço, ministro, eu não ouvi ofensa a vossa excelência. Ele foi chamado de covarde, eu fui chamar de covarde, eu fui chamar de covarde. Não, é assim. Se eu for chamado de covarde, eu não vou admitir. Vamos continuar aqui sem ofensas. Por gentileza. Eu ouvi vossa excelência dizendo que o deputado não sabe disso. Peraí, 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 peraí. O pessoal já se levantou, já subiu o tom. Aqui, ó. Chicote estrala agora. Por gentileza, ministro, pode continuar com o seu tempo. Não, 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 tranquilo. Presidente, só para corrigir? Não, não, não. Eu quero que eu tenha o meu plano até agora. O tempo dele já foi. Deputado Janones, por gentileza. Vou cortar a palavra. Ministro, por favor, por favor. Porque o deputado Janone veio aqui para fazer confusão. Eu sei, eu sei. Eu sou uma melhor que Dorama. A Carla filmando. A Carla filmando, quase caindo da cadeira. Cara, ele chamou ele de filho da fruta? Foi isso que eu entendi? Arramou várias coisas aí. Não, deixa eu voltar só esse pedaço que eu fiquei na dúvida. Mas eu entendi ele falar filho da fruta. Aqui, ó. A Carla quase caindo aqui, mano. Eu acho que ela está com medo de alguém pegar o lugar dela. Eu sei, eu sei. Deputados, deputados. Todo mundo está com o celular. Essa parte é boa, ó. O Janone está sob o efeito de droga, presidente. Deputado. O André, como é o nome? André Fernandes, acho que é o nome dele. Gente, beleza. Nós já estamos acostumados. Nós já estamos acostumados ao comportamento do deputado. Deputado Evair. Por favor, a polícia legislativa, por favor. Essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Ele fala, tipo, você está com cheiro de cachaça. Como é que é? Como é que é? Não está sob o efeito de droga. Olha lá, olha lá, olha lá. Se liga, ó. Deputado, por gentileza. Nós já estamos acostumados. Nós já estamos acostumados. Se liga, ó. Ao comportamento do deputado. Deputado Evair. Por favor, a polícia legislativa, por favor, para ajudar a acalmar os ânimos. Por gentileza, eu peço que a polícia legislativa... Você vê como é as coisas. Um cara só. Um cara só. Só o Janone. Só ele, sozinho. Não tem outro cara de esquerda nem no rolê aí, ó. É mesmo? Ele sozinho parou o bang. Olha isso. Ajuda a acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos. Por gentileza. Não, agora todo mundo exige do negão aqui que ele separe todo mundo. Mas já tem uma no meio. Eu acho que ela é... Então, mas se põe no lugar desse cara. Mano, ele só é a polícia administrativa do negócio. Aí ele vai lá, toca de um jeito errado no deputado. É, deve ser complicado. Puta merda, velho. Bom, se põe no lugar... Olha, ele não sabe nem o que fazer, ó. Por gentileza. Ele tá só... Mas já tem uma outra ali no meio. Ela é assessora, será? Ela é... Sei lá. A polícia parlamentar. Eu só sei que o cara tá ali, tipo assim, ô gente, senta aí, por favor, mano. Então, eu preciso desse trampo. Preciso desse trampo, pessoal. Me ajuda aí. Fortalece nosso trampo aí, mano. Deputados, eu acho que todos já sabemos o modus operandi. Por favor, deputados. Por favor, senhores deputados. Por favor, senhores deputados. A professora ainda pode falar, gente, desfaz esse bolinho, você entra em algum lugar. É, já quer mesmo, né? Desfaz esse bolinho. Deputado, Tadeu, por favor, entra em contato com a liderança do governo pra vir até aqui. Então, vai. O que que aconteceu ali com a Carla? Ó, aconteceu alguma coisa aqui com a Carla, ó. Presta atenção aqui, ó. O Boulos vai dar licença aqui, porque o Boulos... O que o Boulos tá fazendo aí, em primeiro lugar? Tentando segurar o Janone. Que o Boulos... Ele nem tentou, né? Ele nem... Tanto que a Bia fala, ô, Boulos, dá uma ajuda aí pra... É, é... Ó, 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 tá acontecendo um entrever entre o... Tadeu, por favor, entra em contato com a liderança do governo pra vir até aqui. Será que ele cuspiu na hora que ela falou? Será que ele cuspiu? Ó, se liga, se liga. Bem agora, ó, 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 ó. Por favor, entra em contato com a liderança do governo pra vir até aqui. Não é assim que nós funcionamos nessa comissão. Não é dessa maneira. Coitada da... Aqui é a segurança, ó. Aqui é a segurança. Hã? Por gentileza, deputados. Deputados. Deputados, nós já conhecemos... Deputados, por gentileza. A moça aqui tá rachando o bico, ó. Essa moça aqui, ó. O aparelho humano. A moça aqui tá rachando o bico, ó. Ó, essa aqui, ó. Deputados, nós já conhecemos... Deputados, por gentileza. Deputados. Deputados. Deputado Boulos, por gentileza, ajude pra que a gente consiga manter a calma, né? Vossa Excelência já conhece como funciona essa comissão. Eu peço a Vossa Excelência que ajude a manter... Aí o Boulos levanta, não faz nada. Sim, já pedi aos colegas. Eu já pedi aos colegas, deputado Boulos. Nós gostaríamos que essa comissão continuasse, como tem sido... Nós estamos no mês, deputado Orlando Silva, nós estamos no mês de setembro. Vossa Excelência já conhece a forma como eu conduzo, inclusive como conduzir a CCJ, como tem conduzido essa comissão, sem nenhum problema até essa data. Então eu gostaria de pedir aos colegas da base do governo que ajudassem... E aos colegas da oposição, porque a oportunidade que nós temos aqui, colegas, é de questionarmos o ministro... Eu peço aos... Eu peço... Por gentileza... Por gentileza, eu... Por gentileza, eu sabia que havia o risco... Havia o risco... Ah não, está conversando com o Orlando Silva... Deputados... Eu sabia que havia o risco... Servidor Douglas parece que está ameaçando o deputado. Eu peço à polícia legislativa... Pronto, agora começou de novo. E retire qualquer um que esteja ameaçando os deputados. Vamos manter a compostura. Começou de novo. Vamos suspender por cinco minutos. Vamos suspender por cinco minutos a sessão. Às vezes eu me pergunto se sempre foi assim. Será que sempre foi assim? Mas eu me pergunto isso, sabia? Será que sempre foi? Tipo assim, antes... Ali na época da Dilma, na época do primeiro mandado do Lula, do Fernando Henrique. Era desse jeito, será? Ah, e a gente que não prestava atenção... Ninguém assistia? Eu não vou admitir... Passou lá na TV? E quem começou a briga está quieto, que foi o ministro Silvio e o... Não, é... O dois e o quatro. Deixa pra lá, isso aqui é só... É. Ele só está enfrentando intelectualmente... Tem uma hora... Tem uma hora que o Nicolas olha para o Janones e imita ele, falando que ele ia me triturar... Fala agora que você vai me triturar nas urnas, um negócio... Ah... O Nicolas ainda azou o Janones ainda. Rapaz... Oh, meu Deus do céu, mano. É, como diz o pessoal, acabou em bate-boca. Acabou em bate-boca, o Silvio Almeida... Acabou em bate-boca. O Silvio Almeida finalmente estava sendo... Estava... Ia ter que dar umas explicações mais legais. Porque o Felipe Barros... O Felipe Barros vai ser nisso, velho. O Felipe Barros e o Nicolas. O resto o Silvio Almeida engoliu. Na boa. O resto o Silvio Almeida engoliu. Agora o Felipe Barros e o Nicolas, esses dois aí foi ao contrário. Entendeu? 40 mil reais custa cada cabeça aí, hein, pessoal? Antes de finalizar, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Dr. Eberson Nascimento. Esse daqui que é o canal que trata de neuropsiquiatria, teologia e filosofia do cotidiano. O canal do Dr. Eberson é excelente para você que quer entender aí tudo o que acontece dentro do seu cérebro. Ele fala de autismo, ele fala de diversas coisas, ó. Doenças inflamatórias, doenças cardiovasculares. Peço para você que, por favor, dê uma chegadinha aqui no canal do Dr. Eberson. Faça um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Dr. Eberson? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis. E... . .